Pedro, vai! Você precisa entrar na sala de aula, na escola! Vai, voa! Não, não, não! É professor muito bravo e bem no dia de prova e é muito difícil! Filho da mãe, é difícil! Não, eu quero saber! Entra que é dia de prova, vai! Vai lá, vai! Vai, 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 vai! Vá, vai, vai, vai! Vá, vai, vai! Pode se sentar! Vá, vai, vai! 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 Vá, vai! Vá, vai! Vá, vai! Vá, vai! Vá, vai! Vá, vai! E aí Oh, não! Professora, tenho um presente para você! Ah, muito obrigada! Ficou linda! 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 Vamos lá. Oh, meu filho Calma, a mamãe vai te ajudar Tá bom? Um, dois, três mais 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5! É 5! Muito bem! E aí? 1, 2, 3, menos 1, 2, é igual a? É igual a 1! Muito bem! Você aprendeu!